Fala aí Fala aí Só tirar esse capacete seu aqui Dá mais umas duas pra ver se tira Não dá não, deixa eu ver Ainda não, mais uma vez Acho que é agora? Não, não sabe Não, ainda não, ainda não Fala aí, escadão Cheguei aqui nessa dendezice Que que é? Olha lá, eu gosto muito do exército Tá ligado? Aí eu vim aqui, eu tava ali na frente faz um tempão Ah, a gente tem que ficar esperando o senhor Ficar ali recepcionando Desculpa aí, desculpa a nossa Estamos em treinamento, cidadão Você tava ali no sol Então, eu queria ver se o alistamento tava aberto Não, o alistamento ele saiu na auto-oficial Já saiu Mas vão ter outro Certo, em breve Agora o senhor vai ter que retirar esse capacete E entregar a câmera pro meu militar que tá do seu lado, tá? Ah, mas eu sou bizarro, não sou safo, cara O senhor é safo? Você é safo? É, que esse sotaquezinho aí, essa malemolência no falara que o senhor vai sofrer um pouco viu Pra entrar o militarismo Não, mas aí é porque eu sou civil, né? Quando eu boto a farda Ah, entendi Ah, entendi Vamos fingir Vamos fingir Vamos lá, então Quero ver, então Vamos lá, que você botou uma farda Vamos pra trás Vai, você tá com a farda agora Vai lá, vamos ver sua postura Fala alguma coisa, uma frase militar Ou algum pensamento do senhor Alguma coisa sua, própria Aí, não sei se senhores sabem Mas é o sonho, tá? Você vê o exército brasileiro E sobre o militarismo eu entendo algumas coisas Ah, o que? Ah, várias coisas Ah, explica alguma coisa O que o senhor agregaria pro exército brasileiro? Essa animação aí Qual o que o senhor agregaria? Ah, seria Defenderia a pátria com muito orgulho Falou que falou nada Não é só pra nós não, tem que ter mais coisa Tá bom, guerreiro Vamos lá, então Certo Só não invade de novo aí, não Só não invade, viu? Que a próxima vai ser terrível Pode acompanhar ele, tá, guerreiro? Por favor Os senhores aí Olha lá, não tá vendo a gente, não? Olha lá, o guerreiro alucinado O 07, que ele é 07, certeza que é ele Olha o guerreiro alucinado É ele, é ele, ó Olha lá, olha lá Deus do céu É ele mesmo, olha lá Fala, olha aí É doido, ele é doido Tem condição nenhuma Toma Ah, fantaria O senhor é um bizonho, viu, 07 Tava fazendo o que lá, guerreiro? É muito estranho, 07 O sol tá quente, guerreiro? Tá correndo igual um louco lá, o 07 O que que era aquilo? O senhor tá louco? Não, senhor Então o que que era? Perdão O sol tá quente? Perdão? Sim, senhor Não aprendeu nada O que que é perdão, tá? O que que é? O que que é? Eu não entendi O que é o perdão? Eu tô entendendo também O que é o perdão? Eu errei, senhor O que que o senhor tá fazendo lá, guerreiro? O que que você tava, responde? Eu não sei O senhor, ele havia ordenado pra nós virmos até a torre de comando, senhor Mas você viu todo mundo parado aqui? O que que você tava fazendo lá? Eu pensei que aqui era outra formação, senhor O senhor vai ficar rodando que nem peru Como que chegou a informação até o senhor? Repita as palavras do aspirante O senhor aspirante disse que era pra nós irmos até a torre de comando Só isso, ele falou só desse jeito Então passa a informação, bizonho O senhor aspirante disse pra nós virmos até a torre de comando, senhor Repetiu de novo a mesma coisa Eu falo russo mesmo, eu faço jus a porra do meu nome Nós era certo, o senhor não tem condição nenhuma, guerreiro O senhor é especial, viu, guerreiro? Dúvida? Não, senhor Dúvida? Não, senhor Bizonho, monstro Enfia alguém no porta-malas, legalzinho Enfia no porta-malas Quem é que vai ir atrás? Eu vou, eu vou Faz direito só esse, se fizer errado vai tomar cadê, hein Brasil, senhor Brasil QAP cupom VTR01 do EB Em perseguição a um jipe preto, QSL Cidadão, desça com a mão na cabeça atrás do veículo, cidadães Entrelaça os braços, mão na cabeça, senhor Atrás do veículo, por favor De costa? Eu tô de costa no veículo Cidadão, sai do veículo, cidadão Com a mão pra cima na cabeça, cidadão Com a mão na cabeça Você falou de costa pro veículo? Cidadão, tá bem explicado pros senhores Falei pros senhores desembarcar no veículo com a mão na cabeça Não compere, é assim que a gente age com cidadões que não compere Deixa o soltar revistando Guerreiro, deu, guerreiro Tudo que o senhor falar agora será usado contra o senhor, correto? Deixa eu verificar aqui Certo Tem alguém de gracinha aqui, ô guerreiro, pra tá cantando? Não, senhor Ah, então é bom o senhor ficar quieto, então Ué, mas o senhor não falou nada É opressor agora? Não posso falar mais nada? Tá pra cooperar com o exército brasileiro, guerreiro Tá opressor, senhor Trabalha como cantor, doutor Tudo que o senhor está falando aqui será usado contra o senhor, certo? Ah, tudo bem, então Cidadões Por que que essa música seria usada contra mim? Lá na calçada, lá pra mim, cidadão Os três lá, por favor O outro dedo do carro batendo e gemendo Se senhor, se senhor Vire de frente pra mim os três Se senhor Mão pra trás, ô guerreiro Como é que eu vou saber que o senhor vai me dar um soco? O senhor já não cooperaram com a... 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 Como que não? O senhor já me abordou? Não, o senhor estava de gracinha Passou doido dar um soco em você? Um monte de arma apontada pra mim Posso... Com a gracinha Posso... Quem que é o dono do veículo? É o senhor P1, né? Quem que é o P1 de vocês? É ele aqui, ó Ele aqui, ó Certo O outro gemendo dentro do porta-mala Passa o documento feico pra mim, ô cidadão Tá no meu bolso aqui Olha lá, olha lá Tira pra mim, ô guerreiro O que que é, ô? O indivíduo, se você está de brincadeira, tá achando o quê? Certo, correto Eu tô de brincadeira não, doutor Tô, nada de errado não Tô, uma pessoa tranquila Baixa o documento do senhor aqui pra mim, por favor É, mas ué, você já me revestou até o nada Onde é que o senhor anda sem documento, ô guerreiro? Tô tranquilão, doutor Tô na minha aqui Tá vencido? Então o senhor será conduzido até o EB pra providenciar, certo? Até alguém trazer o documento do senhor, correto? O cara muda ali, no porta-mala Alguna dúvida, guerreiro? Ô guardinha Eu não tô entendendo nada, a gente não tem nada de errado Você tá aí a meia hora falando Ô guarda 16, guarda 16 Ô cidadões Cidadões, silêncio pra mim Silêncio pra mim, guerreiro Silêncio o quê? Você tá em palestra? Mais uma gracinha dos senhores aqui E vai ser os três conduzidos pra DP, correto? Mas só o senhor quer falar? A gente não pode falar? Mas é aí, doutor Os senhores não cooperaram desde o começo Mas só fala isso, mas só repetidor Ó, a gente tava abordando os senhores Ele era pra ter tomado a algemada, tá ligado? E teve um assalto, correto? Com a mesma característica do veículo dos senhores Ele tá gemendo e ninguém peça atenção, tá ligado? Isso que os senhores estão sendo abordados Certo? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Deixa aí, vamos embora, vamos embora Ele tá tipo o mesmo Cidadão, cidadão Volte, guerreiro Volte por quê? Não é ele que a gente tem que ir embora? Guerreiro, volte Vem, 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 vem Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Só faltava Só faltava você xingar eles não Tá bom, para Vem cá todo mundo Certo, certo Vem cá o EB aí, ó Junta o EB Fica parado aí agora Fica parado o EB Calma Alguém notou algo? Alguém aqui tá observando Notou algo raro? Eu ouvi um Uma boca fechada aí pedindo um Hum, hum, hum É Então ninguém tá escutando isso, né? Tem, sei lá Trinta minutos que alguém tá falando Ele falou porta-mala limpo Mostra 0-3 do porta-mala limpo Eu ouvi a mesma coisa, senhor Ele tá sentindo falta do SUV Volta o porta-mala limpo pra ele ali Aê É É O sequestrado que morri na mão dos sequestradores Eu tenho que confiar no meu P3, senhor Ué, mas Não, não, não Dá de doido não Eu tava lá ouvindo Onde que você tava perto de mim? Mas não tinha como eu ouvir Porque eu tava abordando os senhores e os senhores não Não, então o senhor tá falando que você é bisonho Não tem como Eu tava ouvindo, todo mundo ouviu você não Só porque o P3 ali Vamos supor que o 03 é o P3 Ele não observou e nem escutou nada Eu tenho que ir Ah, tá bom, tá tudo ok lá Como que ninguém escutou? O guerreiro que tava assistindo Escutaram lá no fundo Tem falado também que tem uma hora que eles falaram E fornecer celulares pros elementos Se fosse um inimigo podendo causar uma emboscada Na hora de pegar o documento Que tipo é nada que esse moleque falou, velho Você lembra lá que eu saí da comunidade lá, né? Lembro Agora eu tô... O que que eu fiz lá? Passei o númerozinho, né? Tem BO nenhum Passei o número Agora eles tão mandando mensagem cobrando, entendeu? Cobrando o que? Cobrando o aluguel O cara da quebrada lá, tá ligado? Cobrando o aluguel Os cara lá é armadão, como eu te falei, né? E essa informação? Que que eu faço com essa informação? Eu passo pra civil? Não, deixa eu te falar Primeiro Primeiro O senhor não tinha convívio nenhum com eles Por que que eles tão te cobrando? É, tá cobrando o aluguel Porque eu não fui lá pagar o aluguel, entendeu? É o que eu saí já de lá, né? Cara, guarda essa informação Um dia você retorna a ligação falando Opa, desculpa, tive um problema sério na minha vida aqui Precisei me afastar Tô indo aí pagar o aluguel E aí a gente pega ele Tem esse Certo? Tem É, um dia não pega ele Bom, tá bom É? A gente comunica civil, claro Lógico que a gente comunica Mas guarda aí, guarda aí A gente volta um dia Sim Ele não lembrou todo o que era Sim, senhor O senhor vai fazer alguma coisa? É, eu vou dar uma treinada ali no caça Que APB? Só pra informe Caça F-16, iniciando decolagem Que sério? QSL, bom voo, senhor É, último informe no disparo aí Tio Eu fui apertar Eu fui apertar espaço pra frear o caça Eu esqueci, mano Que ele dá disparo, cara Nossa senhora Ainda bem que não foi míssil, velho Certinho A direita tá de boa A esquerda também tá limpa Vamos supor, ó Caça inimigo Tá ligado? A primeira pessoa aqui, ó Já dá uma rajada, tá ligado? Pra cima nele, mano Prova do Top Gun Prova do Top Gun, hein Bora, hein 3 2 1 Vai Vou dar a linha reta, tá? O F-5, ele é um pouco mais ágil nisso aqui, ó O F-5, ele é um pouco melhor, tá ligado? Aí, vamos supor, ó O inimigo tá ali na frente Naquela casa Olha, já começando um incidente entre Brasil e Argentina Nem sei se aquilo ali tá no Brasil Eu meti bala na Argentina, cara Meu amigo Aí é missão, hein Eu vou tentar acertar os 3 com 3 disparos, vai Na sequência Cadê a torre, mano? Já não vejo nem mais a torre, cara Onde que é a torre? Tá muito... Vou morrer Aqui é a torre Ali já foi Pegou, pegou, pegou Pegou também Todo mundo viu Aqui é missão rápida, tá ligado? É missão rápida Você tem que atacar o inimigo rapidamente e sair daqui, tá ligado? Tá ligado? Ó Pegou os dois aqui Já vai na torre de controle Na parte de cima agora, ó Não! Mentei, mentei Deu ruim Deu ruim, deu ruim Missão falida Missão falhou, missão falhou, tá ligado? Não, acontece, tá ligado? A missão falhar, mano Acontece isso aí Mas aí a gente tem um reserva, tá ligado? A gente tem um reserva A gente vai lá Aí, ó Agora foi, agora foi, agora foi Vamos embora Quatro missos, quatro missos Opa, General Ele está na resistência da QSV aqui, vem com a guerreira Deixa eu ver Vamos lá Vamos ver, vamos ver a resistência da VTR Vamos lá Ah, entendi Já deu bom já, guerreira Já viu que foi uma bela pancada e nada Pense Nada consta Tá bêbado, caralho Vai ficar batendo em VTR agora? Tudo sai do seu bolso? Cancela, né? Cancela também Vamos ver Aí, ó Nada por enquanto Sai do teu bolso mesmo pra pagar isso aí, né, caralho? Você tá doidão, usuário de K9? Ó Ó Foi pela porrada, hein, guerreira E nada pode acontecer Pois lembra aí, tá... Aí, aí, aí Já era Aí, você perdeu a rodinha, General Como é que fica aí sua rodinha? Vai lá, testa, olha lá Deixa eu ver Leva os postes, viu Pode levar poste Vamos ver até quando ela tem a resistência e não cai Ah, entendi Entendeu? Aqui eu bati em muita coisa pra ela Aham Tá vendo? Olha lá Ela foi perdendo a resistência Nossa Senhora É, ali foi Agora você vai dar um X aqui rapidão Agora você ia voltar perto, você só não perdeu Não perdeu a simples onda não, guerreiro Isso aí agora... Agora foi, hein Deixa aí, né? É uma infantaria Agora eu vou uma perto Vamos descontar no Recruta, né? Que a culpa é dele Exatamente, são lá dentro da trincheira lá E é... Sabe, né, guerreiro? Pegou no corpo ali, já... Deixa ruim Aham Na segunda não dá chance, não Mas na tua mão você vai errar, pô É muito rápido Você é cego, General Você não acerta ninguém, cara Tá dando de doido, pô É com essa daí Não tem como errar não, bichinho Vamos respirar um pouco de apura aí, guerreiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abaixa a cabeça, guerreiro, abaixa a cabeça, guerreiro Vai matar o Recruta, o Recruta vindo Olha lá, arrastejando certinho Olha aí Continua, continua, continua Vai, olha o tiro, cuidado, olha o tiro Ah, o inimigo atirando, inimigo, hein Não levanta, não levanta Não levanta, não levanta Certo, bizonhos, prestar atenção, recomendação Escutou tiro, abaixa a cabeça, guerreiro Os senhores estão, certo, em uma vala Onde os senhores têm a vantagem, certo De tá passando pelo campo de guerra Sem serem notados Porém, a munição pode pegar em algum lugar Recochetear nos senhores Por isso, mantenha a cabeça baixa Quando escutar disparos Eita, caralho Eita, nóis Caralho, não Tem que ter uma print aí, doidão Tem que ter uma print, filho Que isso, véi Ó Ó Ó Na moral, filho O general ali, coisando e eu tirando foto Avança, bizonho Avança, bizonho Avança, bizonho Rasteja na smoke, eu sou o bizonho Eu vou te dar um tiro de verdade, hein 0-3, manda eles virarem à esquerda Vira à esquerda, esquerda, esquerda Torna, faz a volta, faz a volta, bizonho Vai, vai, vai Caralho, tot educator Xerini vai 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 o inimigo tá vendo vocês, inimigo tá vendo vocês vai Xerini tem gente maior que tá atrás Xerini Xerini volta guerreiro, volta guerreiro, volta Vamo guerreiro, vamo 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 pega ele, pega ele Xerini, vamo ele é forte, vai 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 Levanta seu companheiro, ele tá caído, ajuda, ajuda bizonho Vai 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 Xerini o senhor retornou ao campo de batalha que já tinha vencido O senhor já tinha vencido o campo de batalha bizonho É um bizonho mesmo Xerini foi péssimo guerreiro, o senhor matou dois do grupamento O senhor também ficou perdido em campo de batalha Companheiros deixando outros para trás Ele já tinha saído do campo de batalha e levou todo mundo de novo Retornou pra lá sozinho o herói O herói exército brasileiro certo 00 Sim senhor O herói exército brasileiro certo 00 O herói exército brasileiro certo 00 O herói exército brasileiro certo 00 O herói exército 2016 O herói exército da Xeriii O herói exército de da Xeriii eu conquisto essa divisa, nem que eu tenha, nem que eu tenha que morrer, se eu morrer enterri no meu caixão, minha divisa junto com o meu fardamento, que é para quando eu chegar no céu, como Deus é mais antigo, eu me apresento, permissão, resolvi me apresentar, eu confesso que de fato eu me atrasei, é que eu estava no curso de soldados, é que eu estava no curso de soldados, eu morri mas minha divisa eu conquistei, e Deus logo chegou me mandando, vai caindo, vai pagando flexão, a divisa não desculpa o atraso, a divisa não vai 07, puxa, essa é a marcha sem fim, o 03 não gosta de mim, essa é a marcha padrão, essa é a marcha padrão, o 03 é a imagem do cão, o 03 é a imagem do cão, jogada aqui de cima, todos sentados aí guerreiro, organizado, todos de forma organizada, sentados, o senhor foi quase né guerreiro, quase não chegou até aqui no alto dessa montanha, lá nos primórdios, lembra quando o senhor ainda estava de branco, então o senhor tem o momento das palavras para motivar os seus guerreiros, Vamos lá, Zé, Sérgio. Senhores, os senhores estão aqui pra proteger a nossa pátria, senhores. A pátria brasileira. Trânsito de ameaças externas e conflito entre os três poderes, senhores. Esse é o nosso dever, senhor. O que é isso, mano? E aí, você tá incentivando ou você tá desanimando eles? O guerreiro, então, assim, experiência militar aqui. 28 anos de curso. 0-3 aí também, tem a sua idade de curso, poder, aspera. 18. Isso que o senhor tá falando não tá motivando eles. O senhor tá dando responsabilidades pra eles. É. Quanto mais responsabilidades, mais complicada é a vida do senhor. Isso aí não tá motivando eles não, vai. Chega na parte da motivação. O senhor encheu eles de merda, agora vai pra parte boa. Agora que vem a parte boa. Agora que vem a parte boa. 0-7, tô com saudade da minha família, motivos. Aí, 0-7, olha aí, ó. Saudade da família, é o motivo. Senhores, os senhores vão ficar com saudade da família dos senhores, mas nós vamos honrar o nosso país, senhores. Vamos honrar eles, senhores. E toma mais. Honrar todos, senhores. Então nunca mais não vê minha família, 0-7. Nós vamos dar orgulho em nossas famílias, senhor. 0-7. Você tá dando mais responsabilidades. O senhor piorou a situação. O senhor piorou a situação. O senhor piorou a situação. O senhor piorou a família dele. O senhor piorou a família dele. E o senhor piorou que ele não vai ser a família dele. Eu não vou ver. De onde o senhor tem mais de fumaça. Mas nós vamos honrar ele, senhor. Nós vamos proteger a nossa família. 0-7, diga que nós vamos reencontrar a nossa família em breve. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso, os senhores vão beber. Eu bebi? Que sorte pra todo mundo. O que é que esse cara tá falando, mano? Senhores, você teve fé e esforço, senhores. Porque com fé e esforço, o resultado do senhor será surpreendente, senhores. Ó, vem só, hein, Guilherme Aí, ó, vamo lá, é agora, hein Brasil, Brasil 07, eu não tenho mãe, meu pai ficou pra cigarro, 07 Quem vai entregar minha mãe, né, 07? Meu Deus, coitado dele, meu Também não tenho pai nem mãe Ué, aí cê tá deixando o pessoal triste, né, agora Não é, 07 Isso, meu Deus, seu não é uma motivacional 07, deixa que te serve o prato Escutar o seu falando isso, viu, Guilherme Tadinho, 07 não tem família também Só tá triste por você, 07 Essa era a sua missão, 07? Deixar o pessoal triste por você? Senhores estão tentando, senhores Se juntar o exército brasileiro Agora os senhores terão que até ouvirem, senhor Se os senhores Esperar sentados, nada acontecerá, senhores É, cê tem um ponto 07, 07 07 07 07 Se eu virar moita, minha boina vem, 07 Você tem um ponto, 07 Se ninguém levantar daqui Não vai acontecer nada Deus do céu Deus do céu Pra que que a gente tem que ver aquelas frases pra ver Que tá ali, ó 07 2023 Os senhores estão levantados aí Você me deixou pra baixo, 07 Deus do céu Eu tenho que morar, 07 07, cê quer ver 07? A gente vai com uma palavra só, 07 Os senhores vão sair daqui Eu vou dar uma hora de diversão pra cada um, senhores Aí, ó Aí, 07 Aí, ó 03 Xerife, xerife Pronto, pronto No seu lugar, 07 Monstro horrível Ficou meio pá, é isso, né? O tão sonhado dia chegou pra alguns Pra outros, não Não irei desmotivar nem deixar ninguém, certo? Com a moral baixa Por isso, para servir de conforto e motivar os senhores Todos aqui presentes não serão retirados do exército Irão continuar Senhores, conforme eu for chamando Os senhores vão vir de frente com o subtenente Alguma dúvida? Não, em dúvida Não, senhor Vou chamar a Alfa 03 Um passe à frente, seu monstro Monstro, já errou Já cagou o pau, né, 03? Ele volta Ele volta Vem cá, guerreiro, já saiu Ah, ele tá querendo ir embora E hoje eu falo de formação, guerreiro Não adianta reformar, não General, acabou de passar o informe, seu monstro Vai correndo, ele vai correndo Ele está emocionado, guerreiro Vai na frente do... A minha frente Vai na frente do militar, guerreiro Vai na frente do monstro Se eu agora Deixa de ser O bizonho Do recruta 03 Se eu passa agora a ser O soldado Lima Fantaria Brasil Brasil Brasil, Lima Bom Virou mafioso Virou mafioso Virou mafioso Virou mafioso do nada Virou mafioso do nada Que isso Máscara Bom Boa Beleza Sim Bora sim, bizonho Tariot tem a permissão também de ir lá buscar o colete Viu, guerreiro Sim, senhor Pode voltar pra formação, bizonho O senhor não é diferente deles, não Subiu a cabeça, já? A gente ficou errado, lá, o monstro Subiu a cabeça Já subiu a cabeça Quer ficar longe, já Pios, vamos ver, suposto Ó, seus monstros 04 Sonos 13 O senhor agora deixa de ser o recruta 13 E passa a ser o soldado coelho Quero ver se o senhor é rápido que nem um coelho, hein? Que papo é esse, cara? Que papinho é esse, cara? Sim, guarda os pensamentos, militares Que papo é esse, mano? O cara vai pensar se o cara é rápido igual um coelho, velho Muito lento o 13, não parece ser um coelho, não o 13 O azar da tropa Fora de marcha 19 Maldito Nossa senhora, hein? Vazil, senhor Vazil, senhor Vazil, senhor Vazil, senhor Vazil, senhor O melhor que nós temos O EB deve estar ficando louco O melhor que nós temos Não pode, não tem como, não Vazil, senhor Vazil, senhor Vazil, senhor QRA Rosa, senhor Aí, ó É o rosa O senhor Agora deixa de ser o recruta fora de marcha E passa a ser o soldado rosa Se gostaria? Boa, rosa Formatura finalizada Guerreiros que ainda não receberam a boina Os senhores têm pouquíssimos dias Para adiantar a instrução dos senhores Mãe estan Tão mal, general? kulling Poxiəl Que mé que quer falar? Tem que ser um por um, mano Fala, senhor Nara Tava na mesma Poweradeira que o senhor Abuso Senator O senhor Aguinah E tá trancado, tá vendo? E tá trancado, cara Tô falando, mano, não adianta Eu tenho que tentar entrar a primeira vez Que sobrancelha essa aí, guerreiro? Senhor, eu sou albino, senhor Saudade do Valentício É o albino? Positivo, eu sou albino, senhor Cabelo branco, não sei se o senhor se recorda lá no começo Saudade do Valentim Vai me lembrar melhor do que você ir ali pra VTR ali Que tá sujo ali, preciso usar ela, vai lá Positivo, senhor Você vai pegar o pano da minha VTR, senhor Vai, vai, rapidão, vai Vamos ver Talvez você limpando a VTR eu vou lembrar, vamos ver Positivo, senhor Eu arrumei a rodinha também da viatura do senhor aquele dia, senhor Eu não vou usar a rodinha, rodinha, nada, guerreiro Você quer tomar cadeia? Viatura, senhor Ah, sim, sim Passou até pretinho na minha rodinha, cara Aí sim, hein Na viatura, sim, senhor Isso, é, ué Você tá dando de dor, né, guerreira? Negativo, senhor Ah, e ela falar do que, ô, palhaço? De nada, senhor Você tá falando da viatura, senhor Olha esse cara, doidão Guarda aí, entra aqui rápido, vai Você sabe da regra, ô, o bisonho? Qual regra, senhor? O que acontece é daqui pra fora, ficar lá fora, entendeu, guerreira? Brasil, senhor Ó, a terra é muito bonita Vai dar bonita, vai dar bonita E outra, na rua É melhor até evitar falar comigo, entendeu, na rua Pra não dar de bisonho e falar capitão É 0-3 e acabou Positivo, senhor 0-3 Sempre No Brasil, senhor Fala, guerreiro Como não vai ter casa pra todos, senhor O senhor divide a casa comigo lá, senhor O guerreiro, não faço deixar você ter que correr daqui até a base, não, guerreiro Pô de Deus Tá delicadeira esse cara, velho Fazer esse bicho que faz com os meus mecânicos, não, senhor É aquele trabalho lá dentro, entendeu? Positivo, ainda não tive um Se modificar a viatura, ela fica modificada, senhor Não, ela fica igual um ET, ela de vez em quando vira outra pessoa Fala, guerreiro Tudo certo, velho Certo, eu só quero que você deixa mudar um pouquinho o visual do vidro dele ali, deixar mais escuro Fala, o coronel autorizou, que eu não tô sabendo nenhum informe de autorização, não O coronel do quê? Do exército, entendeu Vai lá, guerreiro Comandante do exército Fala pra casa do caralho, doidão Dá ali uma borrachada daqui a pouco Você sabe me dizer só quem autorizou pra poder fazer essas alterações? Eu Pode ir É autorizado, guerreiro, mantém Esse cabelo vermelho vim falar aqui que eu toco a cadeira na cara dele Qual que é o seu QRA, filho? Tem QRA não, guerreiro Não tem QRA? Beleza Não, não Pode anotar Que autorização do quê, mano? Autorização do quê, cara? Some daqui, desgrama Porra de autorização, caralho Tô pagando um negócio, o cara tá dando de doido Caralho, acaba de me roubar aqui, tá ligado, velho? 144 mil Ainda quer QRA ainda Ah, ficou bonito, hein? Anti-lag, eu vou botar não Ficou bonita a VTR, hein, mano Bonitona, bonitona, velho Manda rebaixar? Não, vou rebaixar não, assim tá bom, velho Olha aí, dentro de P1, não buga Pô, na moral, ficou bonita a VTR, hein? Que isso? Dá nota, dá nota, tua VTR Nossa senhora, velho Que bichinha ficou sinistro aqui, velho, ó É, foram gastos aqui 2 milhões, 224 mil com o rancho Aí depois o senhor passa aí pra guerreira aqui Não sei de nada, tio 2 milhões? Pergunta se é presente pro EB Pergunta ela aí, é presente pro EB? Porra de 2 milhões, cara? Ela fez aqui um som aqui de tristeza Som de tristeza? Decepcionada, guerreira Ficou depressão Ela tá no rádio, não, guerreira? Ô senhor, eu não consigo em nada, senhor O primeiro salário do EB já tá comprometido, senhor Com o empréstimo que eu fiz pra recolher esses alimentos Entendi, guerreiro Eu tenho que mandar o dinheiro pra minha família, senhor Mas você comprou um supermercado? Você comprou um supermercado, guerreira? O que aconteceu? Até que o senhor se me permite, senhor Eu indo lá todo dia Eu já trago uma comida pro mês, senhor Ah, positivo Será que é fácil de primeira pessoa pousar? Vou pegar um pouquinho aqui pra cá Que que é isso, mano? Na moral Na moralzinha Na moralzinha Ô, esse poço aqui Que que é isso, mano? Que nota que foi isso aqui? Alguém viu tremer alguma coisa? Que foi isso aqui, véi? Os bicos tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Não sabe bem quem é o mano Quando não não vai vir de dinheiro entrando Quer doce? Quer doce pede de MD E não tem chance de fazer sensação de poder